Meus carros, todos badalhoques! Está tudo fudido, oh filho! Isto está um nojo! Está um bom couro mesmo! Isto está um nojo! Isto! Estás todo Ronaldo a usar a minha camisola! A quem? A minha! Estamos a passar aqui na Gruta, na Cona de Mallorca. É conhecido assim este túnel. La Racha! La Racha de Mallorca! Estás aqui no meio do monte. Estou a estrar bem de cima, faz uma cuba e passa aqui num túnel. E vai sempre até lá, veis! Vamos ali para tomar um café. Estou com uns dois de tola. Vamos lá, desce! Que nem sei se é daquela vida de ronrasca. Ou se é mesmo as minhas enxerguecas. Oh Miguel, impostas-te de atirar lá abaixo para o vídeo? Não, não vou! Então, foda-se! Nasci para isto! Vamos lá! E vem mais autocarros! Olha aí! Oh Miguel! Estou a brincar! Não me vás! Miguel! Não! Por favor! Para! Olha! É sim! Nós vimos na net! Há sorte! Que sa colo... Co... Foda-se! Sa colobra! Que era bonito! Estamos lá! Vamos jogando! Não é? Vim com o Show Speed! Esqueci! Uh! Olha! Pode fazer aquela cena do Michael Jackson? Anda lá! Por favor! Eu não me entendi o que é que era! Eu não sei o que é se贅 för. Vou entrar no ritmo pai... Ei, vocês achamá-lo... Ei, então a cara não foi tão velho. Ele é bom, ele é que está tímido Aqui uns restaurantezinhos E olha para isto Olha que bonito E os moinas também Vieram a escutar-me Vamos uma hora e meia para isto Com pedras Deve ser noutro sítio Se pode se atirar Deve ser mais para ali para a direita Olha que bonito Olha eles vêm com a branca Olha eles a disfarçar Vamos entrar agora num túnel Este é mais apertadinho Que a outra Este é O culo de Mallorca O culito O culo O culo de Mallorca O culo de Mallorca O culo de Mallorca O culo de Mallorca Atención 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 A Ardunga Já não me viam há algum tempo É que eu viam muitíssimo É que o telefone Puta na Puta madre Saltou na beach E ali para a esquerda Entra-se na água Só neste spot Grande spot E é isto E é isto Pedras Claro que eu trouxe os croques Estão sempre abanidos Grandes croques Um beso Há pessoal que tem assim Uma moça A pôr protetor E eu tenho Aisho Speed Espana 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 bem Obrigado Ajuda-te uma moedinha Tens um rabo sai Tem um culo de rola Tem um culo de rola Estou conhecido pelo culo de rola Ter o rabo mais jeituoso do Pedroso Graças, muitas graças São 2 euros e meio Estão a filmar meu rei? Estou a filmar meu rei Estava aqui a ver os palomões Eu senti a sentir água A água está fria Mas é assim Não andei a gastar dinheiro Se os alemões vão Vai ter de ser meus reis Bora rei mostra Mostra como é que se faz Não está maluco? Vai a maluco meu rei Mostra como é que é Quatro nas minhas croques Então Meu rei mostra como é que é Como é que mandas? Como é que mandas? Como é que mandas? Põe a barriga para dentro Olha o culo de rola E lá foi ele de croques Oh, este gajo não brinca Ele não brinca Parece patrinha Está boa Está boa Está boa Olha isto Parece o Texas Olvível Oh, fixe Sai daí Está a estrear a vista Dá-me tanta tola Que eu vou comer uma pizza Porque senão depois faz-me mal à barriga Se ele não comer nada e tomar o medicamento Oh, aqui à beira mar Com esta batoneira aqui à frente Me amarra aí Olha Há pessoal que vem tirar foto com o Miguel A pensar que ele é o iShowSpeed Mas é que ele é por saída Obrigado De nada De nada De nada O que ele faz? Olha Olha O Miguel parece o jogador da seleção francesa Eu sou Rafael Leão Agora para ti Acho que vai-se comer e estender o óculos para palma É eu Agora está chuva e está atroboada Foda-se E tu, queres mostrar o teu outfit? Sim Não, está lá daí assim Eu sou o iShowSpeed E eu vou mostrar o meu outfit Mostra o meu outfit Mostra sim senhor Eu sou sempre o mais roto Não tens estilo? Estou bem Ah pois É o senhor a falar conosco Ele a dizer Não nos animem que isto está a diminuir um dia Ora ele outra vez Tchau A maldição de palma continua Será que o Miguel hoje vai andar à pedrada? E podes andar à pedrada pai com 17 putos Na boa Fácil Tudo contra 17 putos espanhóis Estão a ver isto? Estão a ver isto? Foi um filho da puta de um mosquito Cadê o sangue? Doce, doce, doce Eles estão aqui a tirar fotos outra vez À puta que os espere Olha para isto Parece a escola preparatória Visita de estudo Juro-te, olha só para o pessoal Olha para eles Todos com cabelos iguais Vestidos iguais putos Nem comem sopa de nado Nem nada Olha, todos fininhos Olha, aquele que quase partiu o tornozelo Olha só, já se lesionou Estamos aqui em Palma E o Miguel lembrou-se vai comprar um carro O Bronco Queria comprar um Tesla O Bronco Mesmo MPZ Ganda Bronco Estamos juntos Vem as moças dele Vão entrar todas aqui no Vancouver Posso fazer a minha dança? Estou brincando Podes entrar? Podes entrar? Eu vou fazer a dança do acasalamento Faz a dança para as todas as primas Estão a passar Sim, mas eu ainda estou a aquecer os braços Cuidado se elas têm menos de 18 anos E de fato? Para a lua está a bombar a lua Olha uma menina aqui Estou cheio de brilhantes Eles lá na casa de mãe tem um senhor Que ele mete desodorizantes E o caralho disse Mete-me brilhantes Está uma torta do caralho aqui dentro Não suar que nem um cavalo Não suar que nem uma torta do caralho Não suar que nem uma torta do caralho Não suar que nem um cavalo O Miguel apanhou o Micose no Vila Nuvence É a tempestade que eu chegava lá E eu perguntei ao meu ministro Isso aqui é o mesmo para tomar banho? É isso aqui é o mesmo para tomar banho? Tipo vas-se a pegar em Paula de Mallorca É que depois que a coinha toda preta Cheia de pus A minha mãe a dizer Olha láva esses pés ao badalhogo A sério Dizia-me todos os dias isto Eu tomava banho no treino Só que aquilo era, aí era horrível, esquece. Agora já não sei como é que é, nos dias de hoje. Mais um dia, hoje está solo, dói-me a tola outra vez, aqui do lado. Se é dormir pouco, se é beber pouca água, se é o álcool que é do chinês. Vamos a ver hoje como é que corre, vamos à beach. Isto aqui é o nosso spot, isto é, supostamente é um conjunto de hotéis. E pronto, estamos de ter uma pulseira para entrar aqui, mas aqui entra qualquer um há que se foda. São americanos, tem pessoal ali à beira do Separa a vender imãs e erva e o caralho. Olha pessoal, acabei de entrar aqui num spot onde estou a tomar o pequeno almoço. E é tipo buffet, ninguém me disse nada. Vou tirar aqui umas frutinhas e uns paniques. O pessoal já está a comer salsicha de manhã, feijoada. O pessoal está todo maluco à cabeça. Também os americanos são uns queimados. Não trouxe nada para cortar a barba, é só um talibá. Olha ele ali. Olha um coelho. Olha um coelho. Olá. Olha o coelhinho. Começa a galgar. Galga-te. Não está a olhar para mim ou está escondido? Não, está de lado. Está tipo agaixado. São seus pintinhas das orelhas. Então, meus reis. Estou todo fudido. Ora, vocês também são aqueles gais que têm piscina assim num hotel e não aproveitam a praia. Estão a brincar, eu respeito quem faça isso, mas eu gosto de ir para a praia. Ficar na piscina, a piscina tem de todo lado. Até em Pedroso tem uma piscina municipal. Não sei se é municipal, não sei o que é que é preciso para ser municipal. Viemos a uma praia nova. Faça mínima, como é que se chama. Acho que é Cala Magida. Acho que é Magida. Já não sei onde é que eles estão. Eles vão ali. Estou a filmar o coelho. É uma praia como as outras, sabe? Tem areia e tem mar. E está viento. Como na granja. Morrito de melão. Comi-lhe o melão. Comi-lhe a melancia. Isto aqui está um cenário fixe para fazer aqueles videoclipes em que estou ali no bar. Com um chapéu de bala, camisa. Vou andar assim, câmera lenta. Depois olho para o mar. Está lá ela. Assim da água. Ela gosta de nadar. Câmera lenta, sai assim. Anda e do nada. É mordida assim por uma cara bela portuguesa. Ou uma medusa. E ela tira a medusa e atira assim. A cara de uma criança. Eu medusa a foder a criança. E eu vou assim. A salvá-la. A criança tenta me pedir ajuda. Papá, papá. E eu. Aqui não sou tu papá. Somos solo primos. Mando-lhe assim um chuto. Vou lá salvá-la. Saco-te de fora. Miso-lhe para a perna. E pronto. Foi a minha história assim romântica. Está bem melão. Está bom. Tendas e o caralho. É só americanos. É sempre a mesma história. Muita gente. Agora o Miguel está armado. Tem ostentação. Vai com a melancia. Ele ia comer o ananás para ficar mais docinho. Gosto assim que paus. Está boa? Altamente. Está? Parece que é muito clarinha. Mas está boa. Está boa. Fisquinha. 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 Puto não se cala, pá. Eu vim para aqui de férias para estar no sossego. Está a doer a cabeça. Chora baixo. Acabámos de chegar à Cala de Lagula. Ou caralho. É tipo Praia da Aguda. Vamos chamar assim. 6,5h para estacionar aqui. Supostamente tem 6,5h ao dia. Mas vou ficar aqui então para aproveitar. Sempre com as minhas crocs. Sandia. Melancia. As minhas meninas ali. Olha as cotinhas. Olha a praia bonita. Olha que bonita a água. do vídeo da entrada na beach. Ficou uma merda. Corta! Corta! Olha que bonita a praia. Água bonita. Cheio de americanos. Fiz de puto! Este trouxe uma coluna nas costas. E o tripei o caralho. Estou a ser uma despedida de solteiro. Oh, estão todos malucos. Isto é tudo a falar alemão. A falar americano. Eles não se calam. É música. Pensei se eu estou na terra deles ou o que é. Está tudo fudido. Olha esta merda. Também tem que haver já um chapéu daqueles. E um barco daqueles. Ei! És tu o lindo mais moreno? Só que a diferença é que estou em Palma, não estou no doi. É, às vezes o meu estilo lindo, moreno. Até as americanas, ora, até estão a olhar. Ai, não, são só os mitras daqui da Espanha. A comer pizza. Que andam as reis. Que andam as reis, meus meninos. Que andam a pinta. Ó, viemos aqui comer. Ó, o Cellar Sap Premsa. É de paíra. Era isto. Não é um longo giro. Vamos lá ver, parece um tasco. Ora, o Miguel, quando era mais de novo, há só frangos. Sempre no frango, desde 13 de maio de 1958. Isto é o restaurante, tem ali um bode, ali bongos. Isto é o Miguel. Isto deve ser para cortar alguma merda. Isto é a Cátia. Olá Cátia. Aquele dos nossos vizinhos. Está ali o mapa de Mallorca. Está ali o cológio dos Sanger Sins. E o Senhor a comer. E o Estouraíros. São os Estouraíros cantados, antigos, de 1968. Olha, aqui o nosso amigo a fazer posse para a foto. Sim, olha, obrigado, pá. Anda, amigo. Está bonita, está. Está fixe. Pode-se pôr usar, senão vai-se cansar, caralho. Muito obrigado. Muitas graças, pá. É, dá-se. É, dá-se. Qualidade. O limão tem. E a tequila, onde é que está a tequila? Cambiar. Olha, o menino até serve o prato, que ele é tão simpático. Muito obrigado, pá. Enche ele daí, mete o prato assim, ó. Esta é para ti, ó. Qualidade. Tem hirbinas. Tem hirbinas. Vai já para trás tudo. Ó, Miguel, ensina-me a abrir isso. Ora, mostra. Como é que se faz? Parte-se a cima. Ah, pá, eu nunca comi nada dessas coisas. E estás a dizer-te com essas mãos badalhocas. É, sim. Aí, por dentro tem comida. É. Depois comes, tipo, o que está dentro. Eu só costumo comer frango. Sim. É proteína. Ó, pessoal, eu estou a bater mal com a desumildade do Miguel. Estamos a ir embora. Ele quer ir embora e vai deixar este resto de sangria. Quando éramos pobrezinhos, que nós víamos fodidos para arranjar 5 anos para comprar um conto. Nós bebíamos, nós até chuchávamos os limões. E agora vai embora assim. Enfim. Ora, viemos a Megalove. Podem ver, olha, isto aqui é só americanos. Ali é um carrossel. Eles tinham mais americanos atrás de mim, mas eu juro que não me caguei. Mas pronto, é tipo, olha, faz lembrar a Oura ou o Benidorm. É giro. Tem aqui pessoal de ouvir música com fones. Vê ali um carrossel grande. Só que eu não tenho ninguém para andar comigo. Se alguém um dia quiser vir aqui comigo, carinho. Esta é a minha Zoana. Alex Zoana. Já sabem que eu controlo esta merda toda aqui. É só americanos. E americanas com um bocado de vestido. Ora é elas. E assim, eu não tenho ninguém para andar com fones.